A Grama Fria Contra a minha nuca Eu nunca trouxe ninguém aqui Os pés descalços Toco a minha boca Mas a maré já vai subir E fique um pouco mais Me beija um pouco mais E vai em frente Aponte a direção Mas eu nem sei aonde pôr as mãos Talvez em cima do seu coração E eu não vejo nem sinal de luz O labirinto não tem fim E ela te tem aonde ela quer Você não pensa em outra mulher Tome cuidado com o que vai dizer Se quiser ver o sol nascer Ancora o teu sonho em mim Ancora o teu corpo Aqui pra noite passa devagar Você tem que confiar Confiar, confiar Feche os olhos Vem pra mim O meu começo é no teu fim Se os pés se cansam Eu me lanço pros braços seus Pros braços seus Mas eu nem sei aonde pôr as mãos Talvez em cima do seu coração E eu não vejo nem sinal de luz O labirinto não tem fim E ela te tem aonde ela quer Você não pensa em outra mulher Tome cuidado com o que vai dizer Se quiser ver o sol nascer Batam palmas por favor Oida pra essas mãos Firmes como o vento Cadê teu argumento Pra me fazer deitar Nesse chão frio Preencher o vazio Que eu guardo bem aqui E ancora o sonho em mim Amarro o corpo aqui Pra noite passar devagar Você tem que confiar em mim Em mim E ela te tem aonde ela quer Você não pensa em outra mulher Tome cuidado com o que vai dizer Se quiser ver o sol nascer O labirinto não tem fim 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 Obrigado Aplausos Aplausos